Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigos e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Eita, segunda-feira gostosa e chuvosa. Eu estou aqui na minha varanda, mostrando a chuva. Ali na frente é a casa do meu... é a minha vizinha de frente, o meu comadre. O meu comadre está lá na janela fumando, que nem um doido. E eu estou aqui, olha como é que as minhas plantas estão ali no jardim. Gostando da chuva. Gostando da chuva. Minha parreira aqui, está mostrando... aqui minha parreira cheia de uva aqui. Cheia de uva aqui. Uva. A minha tamambai... A minha tamambai está amando. A chuva, o tempo da chuva, eu ia trocar as lugares. Ia não, eu vou trocar. Porque, olha, ela está aqui quando é sol, ela está tomando chuva demais. E ela está tomando sol demais, eu estou só errando as palavras. Essa aqui está tomando sol demais. E agora está chovendo. Mas mesmo assim eu já estou apretando os ganchos. Os passarinhos já estão começando a chegar. Olha o ninho, o caçapo do ninho que tem ali. Os passarinhos fez o ninho aqui. Então, se ele estiver ali, vai sair agora. Ah, saiu! O passarinho saiu. Só enquanto a gente chega daqui, sai. Ele saiu. E tem essa aqui. Essa aqui a rolinha já botou ali as quatro vezes. Porque vai saindo uma e não sei se é a mesma que já entra no choco. Só sei que a gente olha lá, está de novo. E demora a mesma coisa de galinha. Parece levar uns 20 dias para chocar galinha. 21 dias, né? Aí eu vou aproveitar e fazer um tour aqui pelo meu jardim. E mostrar as outras. Minha varanda aqui. Essa aqui é a flor que a minha apunhada, a senhora, me deu. A maioria das minhas flores, eu não sei o nome. Ela já florou duas vezes aqui. Essa flor já floresceu duas vezes. E eu não sei o nome dela. Quem souber aí, fala. Porque minha cunhada não falou. E eu estou levando minhas flores para tomar chuva. Daqui a minhas 11 horas, elas estão precisando de trocar elas. Porque elas já cresceram demais. Ela já estava lá embaixo, porque eu embolou ela aqui. Essa aqui, eu nem estou lembrado mais da flor dela. Essa aqui é da branca. Esses dias eu fiz um vídeo com ela. Ela floresceu muito esses dias. Agora hoje, de ontem para hoje, ela deu pouca flor. Ela está florescendo. Acho que é porque ela está precisando também. Que é aumentar a terra dela. Essa aqui, eu não estou lembrado a cor também. Essa aqui está florescendo, mas ficou muito mal-vontada. Muito pouca. Essa aqui, eu acho que o nome dela é jardineira. Olha que flor bonita que ela está. Trouxe lá do Iapu. Essa é onde eu vou. Onde eu vou, se eles me der flor, eu estou trazendo para casa. Quem vir aqui também pode levar muito. E ela está cheia de muito. Trouxe lá, né? Tem uma vereadora lá que tem oito mandatos dela. Pronto da casa dela, ela faz um jardim. Ela que cuida. Ela não espera a prefeitura cuidar, não. Não, está cheia. Ele tem muito mudinho aqui. Muito galinho novo. Soltou só uma flor, mas está cheio de botãozinho aqui para soltar mais. Olha lá. Aí eu vou mostrar para vocês. Mas, gente, essa flor aqui, eu não sei o nome dela também. Eu sei que ela é bem comum por aqui. Mas, como eu peguei essa aqui no mato, eu não sei o nome dela. Aquela ali, também, essa eu trouxe lá de São Domingos do Prato, quando eu fui. Quando eu fui lá em São Domingos do Prato, eu estou trazendo ali. Eu assustei ele, ele saiu dele. Domingos, ele está ali. Aquela está ali, eu vou olhar. Essa aqui é a minha mesa da varanda aqui, ó. Ah, que bagunça aqui, ó. Minha Bíblia está aqui. A Bíblia minha não era da minha filha quando ela estudava. É o nome da minha filha, ó. Quando ela fazia catequese, a minha mesa está assim, de estudo. Eu estou estudando. Eu só não faço na prova, não é falso de estudado. Olha lá, o passarinhozinho está bem ali. Deixa eu ver se... Tadinho. Tadinho, eu fiquei, não peguei no colo, mas ele não quer. Ali, eu vi, ali já é a casa da vizinha, tá? Essas casas aqui, tudo colado. Olha o passarinho aqui, ó. Do lado de lá, lá, aquele tijolo ali, já é a vizinha ali. Aqui o passarinho. Eu incomodei ele. Daqui a pouco, esse rolinho já chega pra... Pra... Pra dormir ali no pé de... Ele foi lá pro pé de boçanha. Ali é meu muro. Ali é o muro. De lá, de lá, a casa da vizinha. Ah, o passarinho, tá vendo? Vocês estão vendo ele lá. Eu vou fazer um vídeo lá no meu jardim. Eu já fiz antes. Mas, é... As coisas mudam, né? Então, né? A gente vai terminar aqui agora. Tem muita coisa pra fazer hoje. Hoje ainda tem... Ainda tem que ir lá... Na conferência. Eu tenho minhas flores ali. Depois, eu tô mostrando pra vocês de longe. Mas, depois, eu posso fazer um vídeo mostrando de perto. Um carro ali na rua, parecendo o nosso. Mas, eu acho que não é, não. O meu marido, não importa, não. De chegar, é ficar... Ficar lá, batendo papo com a amizade dele. E outra coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. O marido daqui de casa, olha o que ele faz, ó. Ele não fuma dentro de casa, não. E se ele fumar dentro do quarto, eu... Eu brinco com ele. Porque eu não gosto do quarto ir dentro, né. Aqui, essa parte aqui, esse peitorio aqui da... Da casa aqui... Ele fuma. Às vezes, ele joga lá embaixo. Aí, quando eu vou lavar, tá aqui a tanto cigarro. Olha aqui, tá vendo como é que fumante é? Ele joga ali, ó. Ele joga bem ali. Então, minha gente, vou terminar aqui agora. Mandando um abraço pra vocês. Esqueci de falar. Pra quem... Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora. E se viu esse vídeo até o final. Peço aí que me abraça aí. Curte, comente aí. Se inscreva. Seja meu amiguinho. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer crescer esse canal. Pra quem não sabe, meu nome é Eva. Pra quem me conhece, meu nome é Eva também. Da cidade de Patinga, Minas Gerais. Do Cantinho, Garrafa Decorada. Criatividade de Eva. Quem gostou, deixa o joinha. Quem gostou, deixa o joinha. Ative o sininho. Comente, compartilhe, por favor. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijão. Um abraço pra todos os meus 1319 amiguinhos. Até hoje. Busca mais amiguinhos lá, gente. Não deixe de... Não deixe de ativar o sininho. Deixa o joinha. E aí, um abraço pra todos os meus 1319 amiguinhos lá. E aí... É muito...